Música Governo Sidoquadia Ponte de Lor, Neberretan Estragos, Rússi Calamidade e Inundação Sidoquadia Ponte de Lor, Neberretan Estragos Depois se fala em posto administrativo, Rás de Cato, Há ligação para o vizinho, posto administrativo, Barrique, Natalbora, Alas, Nova Tuba, Lírio Difícil também a condição, estrada Ponte de Lor, Neberretan Estragos, Estrada Nacional É o município de Júlio, Rússi Calamidade e Inundação Estrada Naveg dificulta, Rio Batimor, Láraga, Neberretan Estragos, Rússi Calamidade e Inundação E Inundação Obrigada. A minha reunião durante 30 minutos, mas consegue a emergência do Nino, mas ela consegue atuar, dominar bem a minha corrente. Depois, a conselho vai a sua excelência ministro de obras públicas, senhor engenheiro Abel, que ali a do Nino, quando vai, vai lá, 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 vai lá. Além disso, quando vai lá ou não vai lá, vai lá, vai lá. A gente via naisião, quando aINGS show a nenhuma pessoa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Seu com certeza foi de estar aqui. Ainda estamos fazendo aqui. Eu já estou fazendo aqui. Eu já estou fazendo aqui. Eles estão fazendo aqui. Sim. Aqui estão ali. Eu estou fazendo aqui. Quando eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL